Não tenha uma lembrança fria pelas almas do purgatório. O que isso significa? Para descobrimos o que é ter uma lembrança fria, vamos ver o que fala Sertilanges. Sertilanges nos diz a lembrança dos mortos sem a oração. É uma lembrança fria, apenas um triste pensamento. É uma exploração do nada. Porém, com a oração, é um vento que sopra em direção a Deus. É uma subida nas asas da esperança. Aqui é uma meditação de Sertilanges que mostra que não devemos ter apenas pensamentos. Sem oração, quando nos lembrarmos das almas do purgatório, das almas dos nossos parentes, amigos, conhecidos de todas as almas, sempre os nossos pensamentos sobre as almas do purgatório devem estar acompanhados da oração. São Francisco de Sales diz, Vós que chorais inconsoláveis à perda de vossos entes queridos, Eu não vos proíbo de chorar, não. Chorai, mas procurai adoçar vossas lágrimas como o suave bálsamo da oração, que muito mais do que todas as demonstrações exteriores de pesar, pode concorrer para aliviar as almas que a morte vos arrebentou. Mesmo as mais curtas orações, feitas com as devidas disposições, é um alívio para os fiéis defuntos, como por exemplo, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz, assim seja. E muitas podem ser as nossas orações, como o Pai Nosso, a Ave Maria, o De Profundes, o Ofício dos Mortos, as orações canônicas do Breviário, que também são muito valiosas e eficazes, assim como a Via Sacra e o Rosário. Então, São Francisco de Sales também nos ensina e nos mostra que chorar, sim, claro, faz parte, Mas, mais do que a maior das demonstrações exteriores de tristeza, de pesar, de nada se comparam com uma oração pelas almas do purgatório. As almas preferem muito mais as orações do que as nossas tristesas, porque as orações, de fato, as ajudam. Um dia, Santa Gertrudes estava rezando com fervor pelos defundos, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo lhe apareceu e lhe disse, A oração dos fiéis desce a todo instante sobre as almas do purgatório como um orvalho refrigerante e benéfico, como um bálsamo salutar que adoça e acalma suas dores e ainda as livra de suas prisões mais ou menos rapidamente, conforme o fervor da devoção com que é feita. Então, nenhuma oração é em vão. Nosso Senhor mesmo garantiu que as orações ajudam em muito as almas do purgatório. E quanto mais fervor, mais auxílio se dá às almas do purgatório. Há também o costume de se fazer uma novena pelos falecidos, começando no dia seguinte da morte ou do enterro. Durante nove dias, se reúne a família em torno de um altar para implorar misericórdia de Deus pelo defunto. Devemos multiplicar nossas preces pelos mortos. Uma vez, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu à Santa Lutigarda e lhe disse, Não posso resistir às tuas súplicas. A alma pela qual pedes logo estará livre dos seus sofrimentos. Então, de acordo com todos esses ensinamentos dos santos, que quando nos vier à cabeça algum parente, amigo, falecido, não tenhamos lembranças frias ou tristes pensamentos, mas sim que podemos, que possamos ir ao seu auxílio com o que eles mais precisam, que são as orações, este é o verdadeiro refrigério que eles precisam, como o próprio Jesus Cristo nos mostrou em suas aparições. Que tenhamos sempre esta atitude, esta resolução, rezar pelas almas do purgatório. Vamos nos lembrar de rezar todos os dias, não só no mês de novembro, mês das almas do purgatório, mas todos os dias de nossa vida pelas almas do purgatório, porque isto muito as ajuda. Nem se for orações simples, uma ave maria e um pai nosso, todos os dias, se possível oferecer o rosário, oferecer a viaçada, oferecer todas as orações, sempre lembrando das almas do purgatório. Se quiserem viver mais a devoção às almas do purgatório, eu tenho três grandes indicações. A primeira é o livro As Revelações do Purgatório, Um livro que traz as mensagens e as revelações que as próprias almas do purgatório deram para a maré acima. A segunda indicação é o livro As Verdades sobre o Purgatório, um livro que resgata as verdades esquecidas desta realidade que é o purgatório, que mostra a partir de muitos testemunhos e relatos como é o purgatório, como nós podemos ajudar, inúmeros meios de nós ajudarmos as almas do purgatório, e também como nós podemos diminuir e até mesmo evitar o purgatório. E a terceira indicação é o livro Livrai-nos Dessa Dor, o maior devocionário de orações para o purgatório do Brasil. São mais de 50 orações e um método de assistir à missa em oferecimento às almas do purgatório. Estes três livros estão na nossa livraria, no site www.salvemariasalvejose.com.br. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Os três livros estão com frete grátis. Que nós possamos cada vez mais aprofundar nossa devoção, um meio de ajudar as almas de nossos parentes e amigos falecidos, de todas as almas do purgatório, e também de diminuirmos o nosso purgatório. Salve Maria, salve José.